Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Que plot twist nesta temporada, hein? Que reviravolta na vida do Bayern de Munique. Fortes emoções. Estava assistindo agora há pouco a coletiva de apresentação do técnico Thomas Tuchel na Allianz Arena, do lado do Brazo, né? Do Sally Ramizic, do lado do Oliver Kahn, dando explicações por que mandaram embora o Nagelsmann, explicando por que contrataram o Tuchel. Enfim, cara, que loucura que está acontecendo lá. E a gente vai tentar aqui trazer um pouquinho do que eu acho que vai ser o futuro do Bayern, ou esse breve final de temporada, onde tudo pode acontecer, onde as cartas estão na mesa e a diretoria escolheu arriscar no tudo ou nada, demitindo um treinador que estava fazendo um bom trabalho e contratando um outro que é muito, muito bom, mas que será que vai dar conta em tão pouco tempo de adequar esse Bayern de Munique e bater campeão, por exemplo, da Tríplice-Coroa, ou vencer a Bundesliga e a Liga dos Campeões, ou só a Liga dos Campeões? Enfim, muitas dúvidas na nossa cabeça. Vou pedir para vocês deixarem o like aí, porque tem muita gente que vem aqui e não deixa like. Eu acho isso um absurdo. Acho isso revoltante. É motivo para eu não gravar mais, hein? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e também deixa o sininho ativado. Eu já fiz um vídeo falando da demissão do Nagelsmann, mas na explicação hoje da diretoria do clube, do Salihamzic, do Kahn, fica evidente que os caras estão escondendo alguma coisa. Especialmente acho que de relacionamento, talvez uma reunião mais ríspida. É muito complicado essa situação, porque não compro a ideia de que apenas o estilo de jogo dele a gente já percebia que o time não estava rendendo mais. Pô, o time acabou de eliminar o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, com totalmente uma estratégia do Nagelsmann funcionando perfeitamente. Pô, o time está vivo na Pokal, na Copa da Alemanha. O time está vivo também na Bundesliga. O que o Bayern achou? Que em nenhum momento o Borussia Dortmund ia fazer frente na Alemanha? Que o Bayern ia ganhar o campeonato com 15, 16, 20 pontos de diferença todo ano? São 10 anos vencendo a competição. Obviamente que em algum momento o Borussia Dortmund ia engrossar o caldo. E obviamente que em algum momento você ter esses 10 anos vencendo, os jogadores iriam se motivar mais, de repente, para uma Liga dos Campeões e perder pontos na Bundesliga. Mas isso era totalmente irreversível, até porque o próximo jogo é Bayern e Borussia Dortmund na Alianz Arena. Eu não compro o discurso da diretoria da demissão do Nagelsmann. Acho que tem mais coisa. Parada de não apostar em jogadores jovens. Pô, o molecada estava subindo da base. Werner, enfim. Você tinha o próprio Murciala como titular absoluto. Era Murciala e mais 10. O cara estava fazendo um bom trabalho. Variações táticas. O Bayern podia jogar com diversos adversários de formas diferentes. Mexer no time mesmo sem substituições. Jogar com uma linha de 3 ou jogar com uma linha de 4. O Bayern, por exemplo, contra o Paris Saint-Germain, jogou hora com uma linha de 3, hora com uma linha de 4. Quando tinha bola com uma linha de 3, quando não tinha bola com uma linha de 4. Uma avaliação com o Davis ali na esquerda. Muito inteligente o Nagelsmann. Talvez não tenha sido tão inteligente assim no trato com as pessoas. E isso é tão importante quanto a parte tática, a parte técnica, a parte de resultados. porque no final das contas os clubes são grandiosos, mas são geridos por pessoas. E se você não se dá bem com a direção, se você compra a briga com jogadores, se você expõe na imprensa, até babei aqui, se você expõe na imprensa os problemas internos, fala que o time foi preguiçoso, obviamente você cria ali uma tensão com os líderes do vestiário, já tinha uma tensão com a diretoria, e aí decidiram arriscar tudo vendo um amor antigo no mercado. Aquele amor antigo, Thomas Tuchel, era isso para o Brazo e era isso também para o Oliver Kahn. E vendo também o assédio do Real Madrid, que pode perder o Antielote no meio da temporada para a seleção brasileira, olhou para o Tuchel e falou é agora ou nunca, vamos arriscar, vamos tomar o passo e decidiram fazer isso. E se arriscaram, porque colocam a cabeça a prêmio agora, porque se o Bayern perde a Champions, perde a Bundesliga, a diretoria é a grande culpada pelo fracasso, o naufrágio numa temporada como essa. Agora você ganha tudo no futebol, tem dessas coisas, tem o Capiroto, aí os caras vão falar olha a diretoria do Bayern de Munique. Enfim, na minha opinião, não era para ter mandado o Nagelsmann embora. Olhando para o Tuchel, o Tuchel não tem nada a ver com isso. O Tuchel estava lá no mercado dando sopa, outros times estavam de olho, inclusive falava-se do Paris Saint-Germain, falava-se do Real Madrid, e o Bayern me pareceu uma opção extremamente plausível e interessante para o Tuchel, um passo importante na carreira dele. É um treinador alemão, não vai ter dificuldades com a língua no vestiário, certamente a direção do Bayern de Munique consultou as lideranças dentro do vestiário do Bayern para a contratação do Tuchel, apesar de ter sido uma surpresa para todo mundo, não me venha falar que foi uma surpresa para as lideranças do vestiário, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Bayern de Munique e os caras são muito consultados. Então, obviamente, a primeira relação com os jogadores ali, apesar do temperamento do Tuchel, que teve problema no Dortmund, teve problema no Paris Saint-Germain, teve problema no Chelsea, eu acho que a primeira relação ali vai ser boa, porque o Tuchel não é bobo. Inclusive, ele já chegou no discurso dizendo que sabe da grandeza do Bayern, que tem que vencer, 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 analisando o momento da temporada que vão ter que queimar etapas para que o time consiga, na mão dele, render ainda mais do que vem rendendo. O Tuchel vai aproveitar a base do trabalho do Nagelsmann, taticamente falando, não tem jeito. E, aliás, é uma base muito, muito, muito boa. O Tuchel deu muita sorte. Vai pegar um time com um plantel dos melhores, se não o melhor da Europa, com variações táticas já implementadas, possibilidades dentro de campo. O Bayern, hoje, você pode jogar no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-3-3, no 4-2-3-1, enfim, joga de todas as formas esse Bayern de Munique. Os jogadores entendem essas variações muito bem, assimilam muito bem. Falta um centro-avante para o Bayern, mas isso, pelo que o Choupo Moutinho vem fazendo na temporada, não tem sido, assim, um grande, grande, grande problema. Eu acho que o Tuchel vai chegar e vai organizar, especialmente, o equilíbrio defensivo. Eu acho que a grande expectativa do torcedor do Bayern é que o Tuchel consiga colocar em prática o que ele fez no Chelsea em 2021 com as coisas positivas do Bayern, porque o Chelsea era um time muito mais defensivo lá atrás e o Bayern não é. Então, assim, se ele conseguir fazer esse equilíbrio, especialmente evitando aqueles tiroteios em momentos do jogo, dando muito espaço nas costas dos três zagueiros quando o time está atacando, isso faz o Bayern sofrer já há muito tempo, há muito tempo, no jogo contra o Paris Saint-Germain, no primeiro lá em Paris, olha o que aconteceu quando o Mbappé entrou. O time não tinha equilíbrio, o time desmanchou e poderia ter sofrido o gol de empate, poderia ter sofrido a virada naquele momento, num jogo que o time tinha ido tão bem. Então, acho que essa parte defensiva a gente vai ver melhor do Bayern de Munique a partir de agora. Acho que o Tuchel vai ser inteligente e buscar esse equilíbrio. E um outro ponto que o Tuchel também pode e pode agregar é trazer aqueles jogadores que estavam com menos confiança e que estavam tendo menos oportunidades nessa temporada para dar o clique e os caras começarem a jogar mais. Estou falando de Gnabry, estou falando de Sané, estou falando do próprio Mané que está voltando de lesão, a gente tem que dar um desconto, mas precisa voltar rápido porque o momento da temporada exige. Estou falando do João Cancelo que sorriu à toa aí depois do jogo de Portugal quando soube da notícia do Nagelsmann. O cara precisa também entender a função dele ali dentro de campo. Se vai jogar numa linha de quatro, joga com o Cancelo na direita ou só joga quando joga numa linha de três zagueiros e o Cancelo com o Ala, porque ele ataca muito melhor do que defende. Tudo isso o Tuchel vai ter nas mãos. Matéria-prima não falta para o técnico Thomas Tuchel. Se ele conseguir implementar de uma forma positiva, assim como ele fez no Mainz quando o Klopp saiu, assim como ele fez no Borussia Dortmund quando ele assume depois do Klopp, assim como ele fez também no Chelsea, o Bayern de Munique pode ter dado um tiro no escuro, mas acertar porque o futebol tem dessas coisas. Mas isso só o tempo vai dizer. Em abril agora primeiro tem Borussia Dortmund e Bayern de Munique na Allianz Arena. Depois tem o Freiburg pela Pokal, pela Copa da Alemanha. Depois tem os duelos com o Manchester City e o Bayern tem uma caminhada aí com duelos contra a RB Leipzig, Wolfsburg, enfim, times difíceis de se encarar na Bundesliga, mas mesmo assim o otimismo que mora dentro do coração bávaro dos torcedores mira o Tuchel conseguindo queimar etapas e apresentar um bom trabalho. Vamos ter que esperar para ver, mas que plot twist, Que bomba nessa temporada. nessa temporada.